Fala galera, tudo bem? Eu sou João Vicente Lobo, engenheiro ambiental sanitarista e eu vim aqui hoje em parceria com a Dobro para compartilhar com vocês alguns hábitos sustentáveis, consumo consciente e o principal, como que a gente consegue fazer a nossa parte de dentro de casa, sem sair de casa, fazendo a separação correta do lixo na nossa residência. O lixo é separado em quatro infrações, essa aqui é a maneira mais correta e mais completa de você fazer na sua casa, que é o reciclável, orgânico, rejeito e o perigoso. O reciclável, eles são plástico, papelão, isopor, vidro, papel, papel cartão, só que ele tem que estar limpo. Essa mamita estava com comida, só que ela ia para o rejeito, porque era o reciclável e orgânico misturado. Aí o que eu fiz? Joguei a comida aqui, dei uma lavadinha nela e ela agora vai voltar para o seu ciclo de produção do plástico, e vai ser reciclável, tá? O orgânico são restos de alimentos, como maçã, essa pizza, casca de banana, todos os produtos, tudo que é resto de fruta, que é pré-preparo ou de pós-consumo. Pré-preparo são casca de cebola, casca de batata, quando você vai preparar o alimento para comer. E o pós-consumo é caso tenha acontecido algum desperdício sobre alguma comida, ele também vem para o orgânico, tá bom? O rejeito é aquilo que não tem como ser reaproveitado, ele vai ter que ir para um aterro sanitário, ter a destinação correta ambientalmente, de acordo com o aterro sanitário. Um exemplo é isso aqui que veio dentro da caixa de pizza. A caixa de pizza está toda bonitinha, papelão, veio com isso, não precisa descartar isso no rejeito. O rejeito vai ser só isso aqui, tá bom? Isso aqui é papelão. E papel higiênico, e truques de cigarro, isso aqui é rejeito. E agora, o muito importante também, que é o perigoso. Esse aqui são pilhas, lâmpadas, baterias e latas de tinta com resto de tinta. Isso aqui é muito perigoso e é interessantíssimo você ter na sua casa tudo separadinho, bonitinho. Mas assim, caso você não separe o orgânico para a compostagem, pelo menos separe o reciclável e o perigoso. E se você não tem como, se na sua cidade não tem a coleta seletiva certa, você faz em três frações, pelo menos, tá? Porque assim, os recicláveis, se eles ficam misturados com o orgânico, ele perde completamente seu valor. Beleza, galera? Beleza, galera! Beleza, galera! Beleza, galera!